Mais um QC News no ar, e aqui você encontra as últimas notícias do universo automobilístico de forma rápida e direta. Nas novidades de hoje, vamos falar sobre o novo Porsche 911 ST que entra em pré-venda. O Google vai controlar, sabe o que agora? Semáforos para reduzir o congestionamento. E o Audi Q6 e-tron, que tem mais de 500 cavalos e usa suas luzes a serviço da segurança. Continue aqui, acompanhando e não perca nenhuma novidade. Para celebrar o aniversário de 60 anos do modelo 911, a Porsche lançou uma versão especial e deu o nome de 911 ST. Com uma produção limitada de 1.963 unidades, essa quantidade corresponde ao ano de lançamento do carro. O motor é um Boxster de 4 litros, que fornece nada mais, nada menos que 525 cavalos e tem uma rotação máxima de 9.000 RPM. A experiência de condução foi pensada para proporcionar o máximo de prazer e dirigir por estradas sinuosas, ou seja, o negócio a fazer curva. Por isso que a redução da massa rotativa do motor, rodas e nos freios, que garante uma resposta dinâmica singular. A aceleração é um espetáculo à parte. No 0 a 100, faz em apenas 3.7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 300 km por hora. Projetado por uma alta performance, o 911 ST tem um pacote semelhante ao 911 GT3. Os elementos estéticos se fundem com os aerodinâmicos e arranjos para reduzir o peso, tornando o modelo mais leve da geração 992. A Porsche aposta em plástico reforçado com fibra de carbono, para reduzir e trazer leveza e durabilidade ao carro. O capô dianteiro, teto, paralamas dianteiro, porta, gaiola de proteção, barra estabilizadora do eixo traseiro foram fortificados, ou seja, reforçados. Um elemento adicionado foram as rodas de magnésio. Sistema de freios em material composto de carbono e cerâmica, olha a tecnologia. Bateria de partida de íons de lítio e vidros leves, todos itens de série. O 911 ST terá uma pré-venda ainda nesse segundo semestre, com entregas previstas para 2024. O valor desse supercarro ainda não foi anunciado, mas se você é um desses que já está olhando aí a compra, deixa nos comentários quanto é que você está pagando para a gente matar a nossa curiosidade. A conexão entre os carros e o trânsito da cidade é um dos próximos passos a ser dado pela tecnologia. Alguns modelos de carros já lêem placas, mantêm velocidade nas vias e sabem quando o semáforo vai ficar vermelho para fazer a frenagem sozinho. Sabendo disso, a Google promete controlar os semáforos e assim reduzir os congestionamentos. Inicialmente os testes têm sido feitos em Atenas, na Grécia, com um acordo entre o governo local e a Google, que utilizará dados móveis de celulares e satélites para mandar aí a sincronização. A tecnologia poderá ajudar a ajustar semáforos de acordo com o trânsito em cada via. Em locais congestionados, por exemplo, o farol poderá ficar verde por mais tempo e em vias sem trânsito intenso. O tempo em que o semáforo ficará vermelho será mais longo. Essa medida visa reduzir o tempo no trânsito, principalmente nos horários de pico. Além de controlar o tempo, os semáforos também poderão se interligar com os carros autônomos e até mesmo os tradicionais, mas que estejam ligados à internet. O Google usa dados em tempo real do fluxo de veículos para determinar a duração dos semáforos verdes e vermelhos em cada cruzamento. Muito legal, não é? A interlegação vai melhorar a estimativa de tempo de chegada em aplicativos, por exemplo, como o Maps, o Waze. E também a cidade terá um projeto com câmeras inteligentes para flagrar aí os motoristas que cruzarem o sinal vermelho. Bom, aqui no Brasil a gente está acostumado com isso, né? Uma cidade brasileira tem implementado uma tecnologia parecida. Lá em Manaus, o prefeito anunciou um novo sistema de semáforo nas vias mais congestionadas da capital amazonense. Os equipamentos a serem instalados até o final do ano poderão verificar o número de veículos em uma via e liberar o tráfego aí de acordo com a necessidade. Para reduzir, claro, as filas. E aí, o que você achou desse novo controle? Pode ser positivo? Deixa aqui nos comentários. A Audi segue revelando os detalhes do Q6 e-tron, uma SUV confirmada para chegar no Brasil em 2024, sendo o primeiro modelo da marca a utilizar a plataforma Premium Plataform Electric. É uma plataforma desenvolvida especialmente para carros elétricos. O Q6 e-tron vai ter dois motores elétricos, um em cada eixo. O carro deve superar 600 quilômetros de autonomia e poderá ser recarregado para 250 em 10 minutos. A aceleração vai de 0 a 100 em menos de 4 pontos segundos. Algumas inovações tecnológicas foram anunciadas no Q6 e-tron. E a principal sobre os recursos incorporados ao sistema de iluminação do Audi, que sai de fábrica com faróis matrix LED e luzes traseiras digitais. Segundo o fabricante, o conjunto poderá ser personalizado por meio de controlador MMI do veículo, é aquele painel lá, e pelo app da Audi no celular. Olha que legal! Esse recurso conta com a personalização das luzes para exibir avisos aos carros que estiverem na frente ou atrás. E também aos donos que desejam, poderão comprar novas sinalizações para as funções específicas sob demanda. Com oito opções de assinaturas de luz diurna e um aumento do número de segmentos nas lanternas traseiras, a Audi oferece aos proprietários da Q6 a possibilidade de personalizar completamente o design das luzes do carro. Essa tecnologia de iluminação faz com que a Audi se destaque mais uma vez, trazendo personalização, segurança inovadora para os seus veículos. Bom, finalizamos por aqui mais um QC News, mas você pode participar do canal, sabe como? Deixando o seu comentário com a sua opinião e continuar aí acompanhando para não ficar por fora de nenhuma novidade do mundo automotivo. Até a semana que vem com mais um QC News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho